Aqui é o Vitor, deixa o avião passar. É pessoal, aqui é o Vitor, e nesse vídeo eu quero desafiar o Vitor Calisteria. Eu conversei com ele e a gente concordou em fazer um desafio de quem faz mais paralelo. É paralelo, confundindo com a barra fixa. Então quem faz mais paralelo. Então primeiro de tudo, vamos tirar a tabula, botar sua camiseta, porque senão eu vou suar. Vou suar muito. Juntinho, olha o braço. Está igual os dele, mas vamos lá. Então, filmam isso aqui de lá. Então, tem algumas formas diferentes de gravar aqui nessa paralela, porque vamos fazer ela mais fechada, normal e mais aberta. Mais aberta pega mais preto, então para dizer que eu não estou trapaceando, agora vamos gravar no meio. Não sei, mais ou menos desce lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos dar uma tecida, para não dar nada ruim. Se não quiser ficar estático, pode fazer isso com a resta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí